Item 5, processo 48.536.58.2011.20 Ressarcimento via encargo de serviços do sistema dos custos incorridos com aluguel de unidades geradoras pela Eletrobras e Distribuição Acre. Eletroac. Diretor Aratouro, doutor André Piptoni. O Decreto 7.246, de 28 de julho de 2010, que regulamentou a Lei nº 12.111, de 2009, estabeleceu no artigo 22-A a possibilidade de um Ministério de Minas e Energia, após recomendação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, autorizar a geração de energia elétrica por meio de aluguel de unidades geradoras pelas concessionárias, permissionárias ou autorizadas do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Com base nesse dispositivo, foi publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 957, de 6 de dezembro de 2010, que autorizou a geração de energia elétrica por meio do aluguel de unidades geradoras pela empresa Eletrobras Distribuição Acre, a Eletroacre, com início de disponibilidade em até 90 dias após a publicação da portaria. Durante a 16ª reunião pública ordinária de 2011, este colegiado, apreciando a instrução processual da outorga necessária à implantação do empreendimento autorizado pelo MME, decidiu pelo arquivamento da instrução processual de outorga da UTE Belo Jardim, em face da perda de objeto, eis que já se encontra autorizada pela portaria 957, de 2010, do Ministério de Minas e Energia, e também pelo ressarcimento dos custos decorrentes dessa contratação, inclusive o aluguel das unidades geradoras, seja feito mediante encargo de serviço de sistema, alinhado com as regras e procedimentos de comercialização específico. Em junho de 2011, a Eletroacre encaminhou o pedido de ressarcimento dos custos incorridos com a contratação, informando que essa foi realizada em duas fases distintas, contratação emergencial e provisória da UTE Rio Branco 1, e a contratação definitiva da UTE Belo Jardim. Para efetuar a análise do pedido da Eletroacre, a SRG solicitou diversas informações complementares relacionadas ao processo de contratação, como também consultou o ONS com relação à importância da UTE Belo Jardim para o Sistema Interligado Nacional. Por meio da nota técnica nº 69, de outubro de 2011, a SRG encaminhou seu opinativo com relação ao processo de contratação da UTE Belo Jardim, recomendando valores e condições a serem utilizados para o ressarcimento do aluguel dessa central geradora, bem como para a recuperação do seu custo variável de geração. Pelo ofício nº 3, de janeiro de 2012, a Eletrobras foi notificada para apresentar alegações finais no processo, sobretudo com relação ao conteúdo da nota técnica nº 69, de 2011, da SRG. Em 13 de fevereiro de 2012, mediante a carta nº 12, a Eletroacri juntou suas alegações finais no processo, trazendo sua análise com relação à nota técnica da SRG. Em 7 de março de 2012, a SRG expediu o memorando nº 40, onde analisou a manifestação final encaminhada pela Eletroacri. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela Diretoria. Inicialmente, esclareço que a análise realizada para o caso, ela se restringe ao reconhecimento dos custos incorridos com a contratação autorizada pela portaria nº 957 do MME, haja vista que a deliberação sobre o ressarcimento do aluguel das unidades geradoras já foi objeto de análise e deliberação desse colegiado, o que determinou a publicação do despacho 2017, de 10 de maio de 2011. Sobre os custos com a contratação emergencial ou provisória, o pedido de ressarcimento encaminhado pela Eletroacri, ele inclui duas contratações distintas, sendo uma denominada emergencial ou provisória, no valor de R$ 6.215.000,00, aproximadamente, para instalação de central geradora para operar entre os meses de janeiro a março de 2011, e a outra denominada definitiva, no valor de R$ 49.500.000,00, aproximadamente, para operar a partir de março de 2011, que foi o prazo estipulado pela portaria 957 do Ministério de Minas e Energia. Com relação à contratação provisória, observo não se tratar de antecipação da obrigação estabelecida por meio da portaria 57 do Ministério de Minas e Energia, e que essa contratação não seguiu qualquer diretriz emanada do poder concedente, restando caracterizado como opção empresarial da Eletroacri. A esse respeito, ainda pontuo que, durante a reunião deste colegiado, que reconheceu a possibilidade de ressarcimento pelo aluguel de unidades geradoras pela Eletroacri, foi discutida somente a contratação autorizada pela portaria 957. Portanto, não cabendo aqui a análise de outros custos que não foram decorrentes de autorização do poder concedente. Sobre a contratação definitiva, aquela oriunda da portaria 957 do MME, temos que a Eletroacri segriu o prescrito na portaria, com relação ao tipo de contratação, e características da central geradora, devendo ser avaliado o seu pleito. O valor total do contrato, de R$ 49.498.000,00, ele é composto de três diferentes parcelas mensais pelo prazo de 18 meses, a partir da data prevista para o início da disponibilidade, que é março de 2011. E as parcelas assim se compõem a P1A, no valor de R$ 2.481.000,00 aproximadamente por mês, que é o preço estabelecido para a potência total, a fim de se compensar os custos fixos totais vinculados aos investimentos necessários na implantação da usina. A P1B, no valor de R$ 231.607,00 por mês, que é o preço estabelecido para a potência total, a fim de compensar os custos fixos totais vinculados à operação e manutenção da usina. Então, a P1A, investimento, P1B, operação e manutenção. E a P2, de R$ 15,34,00 por MWh, que é o preço estabelecido na proposta para compensar os custos variáveis necessários ao perfeito funcionamento da usina em função da energia líquida fornecida quando houver geração. Esses valores, eles estão referenciados em dezembro de 2010, que foi o mês de acionatura do contrato, e sujeitos a reajuste anual pelo IGPM. O parágrafo 2º do artigo 2º da portaria ministerial 957, prevê a possibilidade de prorrogação do contrato por até 12 meses, desde que esta agência não tenha atestado a entrada em operação do segundo circuito da linha de transmissão 230KV, Porto Velho, Abunã, Rio Branco. Na hipótese de prorrogação, diante do contrato firmado pela Eletroacre, o seu custo se restringirá à parcela P1B relativa ao custo fixo de operação e manutenção, considerando que a primeira fase do contrato foi suficiente para amortizar o investimento do empreendimento, do aluguel. Da análise dos valores apresentados, inicialmente pontua que a parcela P2, ela se refere ao custo variável de geração que deve compor o custo variável unitário, CVU, dessa usina, juntamente com outros custos que definem esse parâmetro. Desse modo, acompanho a recomendação da SRG de que o custo da parcela P2 seja apresentado na forma de um CVU, somente na hipótese de despacho da UTE Belo Jardim. Como forma de operacionalização, sugiro que, no mês subsequente a cada despacho observado na UTE Belo Jardim, a Eletroacre encaminha uma proposta de CVU aplicável para os despachos observados. Após análise da SRG, essa deverá publicar um despacho autorizando a CCE a utilizar esse parâmetro para a recuperação do custo variável, inclusive a parcela P2. Como o valor total do contrato mencionado, no parágrafo 16 contempla a expectativa de geração ao longo da execução do contrato, portanto, considerando, inclusive, a expectativa de pagamento da parcela P2 e que essa parcela já era recuperada como exposto no parágrafo anterior, a partir de agora, passamos a considerar o valor do contrato em parcelas mensais referentes somente ao aluguel das unidades geradoras, que seriam as parcelas P1A e a P1B. A SRG avaliou se as parcelas mensais estão condizentes com as contratações similares, inclusive fazendo comparações com as outras contratações no âmbito do sistema isolado e também com usinas termoelétricas instaladas no Sistema Interligado Nacional, que apresentam similaridades com a UTE Belo Jardim. Essa análise proposta pelo SRG, ela não atingiu o seu objetivo, evidenciando-se que as particularidades técnicas do empreendimento e da contratação podem levar a valores distintos. Para contornar essa situação, acompanho a proposta da SRG de utilizar como limites os valores de referência estabelecidos na Resolução 427 de 2011. Esses valores regulatórios foram estabelecidos com o objetivo de reconhecer custos prudentes e eficientes no caso de aluguel de máquinas no âmbito do sistema isolado. Apesar de a UTE Belo Jardim fazer parte do Sistema Interligado, sua contratação teve características similares com as contratações realizadas no âmbito do sistema isolado, portanto, a utilização dos limites definidos nessa norma se revela adequada. A tabela 1, ela mostra os valores mensais das parcelas P1A e P1B pleiteada pela Eletroacre, bem como aqueles definidos pelo limite regulatório da Resolução 427. O valor da parcela P1A pleiteada pela Eletroacre diverge um pouco do valor apresentado no parágrafo 16 desse voto, haja vista que, durante a análise efetuada pela SRG, foi identificada inconsistência no processo de contratação já reconhecido pela Eletroacre e formalizado com a empresa locadora por meio de um termo aditivo que reduziu o valor da parcela P1A. Então, nós temos aqui o pedido da Eletroacre, de P1A e P1B, para o ano de 2011, e o limite regulatório da Resolução 427, para 2011 e para 2012, os valores regulatórios são um pouco menores no que diz respeito à parcela P1A. A diferença entre os valores para os anos de 2011 e 2012 se refere à atualização que, no caso do pedido da Eletroacre, está atrelada à variação do IGPM, enquanto no caso do limite regulatório da Resolução 427, ela está associada ao IPCA. Desse modo, os valores reconhecidos nas parcelas P1A e P1B são aqueles grifados na tabela, totalizando o valor mensal de R$ 2.334.000,00, aproximadamente, para o ano de 2011 e R$ 2.482.000,00, aproximadamente, para o ano de 2012. Importante notar a diferença entre o valor pedido pela Eletroacre e o limite regulatório da parcela P1B, referente aos custos fixos de operação e manutenção, que reflete a diferença do regime de operação da central geradora. No caso de sistema isolado, essas centrais são chamadas a operar no regime de base, exigindo maiores paradas para manutenção e sujeitas a uma maior quantidade de indisponibilidade forçada, enquanto, no caso da UTE Belo Jardim, dada sua condição de interligação ao sistema interligado nacional, a quantidade de despacho é bem mais escassa, resultando em menores custos fixos de OIM. A SRG recomendou ainda o pagamento das parcelas mensais somente após a entrada em operação comercial das unidades geradoras da UTE Belo Jardim, fato que se deu em 28 de março de 2012, situação operacional ou substanciada por meio do despacho do titular da SFG, em conformidade com o estabelecido na resolução 433 de 2003. E aqui cabe chamar a atenção que a portaria ministerial estabelece o limite para a entrada em operação em março de 2011. E aqui, a operação comercial das usinas foi alcançada em 28 de março de 2012, praticamente um ano após. Ocorre que, conforme informações prestadas pela Eletroacre, essa usina se encontra disponível para o sistema desde o dia 7 de março de 2011, como falei, que era o limite da portaria ministerial, apesar de ter obtido sua autorização para a operação comercial apenas em 28 de março de 2012, fato que se deu pelo despacho 1055 de 2012 da SFG. Aqui vale rememorar que a portaria ministerial 957 de 2010, em seu artigo 2º, inciso 1º, preconizou que o início da disponibilidade da usina deveria se dar até 90 dias após a data de sua publicação, fato que alcança a data limite de 7 de março de 2011, data essa que foi informada pelo agente como de disponibilidade da usina. Desse modo, em relação à disponibilidade da UT Belo Jardim, a partir de 29 de março de 2012 até o dia 7 de setembro de 2012, acompanham a recomendação da SRG pelo ressarcimento via encargo de serviço do sistema por meio do pagamento dos pagamentos mensais pela CCE. O pagamento deverá ser de R$ 2.482.000, aproximadamente, para os meses de abril a agosto de 2012 e de forma proporcional ao número de dias em operação comercial para os meses de março e setembro de 2012. A tabela 2 apresenta os valores a serem ressacidos mensalmente após entrar em operação comercial. Então, nós temos aqui o montante mês a mês e o ProRata Dia, no caso, a análise foi feita pela SRG, ela recomenda que se promova o pagamento a partir de março de 2012 e o fundamento para isso é a operação comercial da usina e em setembro de 2012 também para o Ratatia que é o termo final lá dos 18 meses iniciais propostos pela portaria. E aqui, senhores diretores, a partir desse ponto eu passo a discorrer sobre o passivo acumulado nessa constratação que vem sendo suportado pela Eletroac e para a qual ainda não houve qualquer ressarcimento. A Eletroac preteia o ressarcimento desde o dia de 7 de março de 2011 enquanto a SRG sustenta que o ressarcimento é devido após 29 de março de 2012. Em controverso é o fato de que uma central geradora somente se encontra apta a atender seus compromissos mercantis e ser considerada recurso disponível para a operação do sistema após a devida autorização dessa agência o que somente ocorre com a operação comercial que foi alcançada em 29 de março de 2012. No caso geral, para todas as centrais geradoras instaladas no sistema interligado somente com autorização para a operação comercial que o laço proporcionado pela garantia física dessa central passa a ter eficácia podendo então ser utilizado para suportar o recebimento da receita dos contratos de comercialização. Por outro lado, percebe-se que a não obtenção dessa autorização pode ter acontecido pelo fato de a Eletroacre ter tido a compreensão de que a portaria emanada pelo Ministério de Minas e Energia em razão da decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico em sua 87ª reunião extraordinária fundamentada na nota técnica do Ministério de número 77 de 2010 devido à situação peculiar vivenciada no estado do Acre de comprometer o suprimento de energia elétrica ela seguiria rito próprio motivada pela situação emergencial então a gente tinha o entendimento que não seria necessário operação comercial tendo em vista que a própria portaria deu os 90 dias para disponibilização dessa usina para atender uma situação emergencial vivenciada no estado pela avaliação que realizei dos autos Eletroacres somente se preocupou em obter essa autorização quando ocorreu o despacho da UTE Belo Jardim em novembro de 2011 diante de demanda do ANS essa central geradora ela estava apta a operar de forma sincronizada com o sistema interligado nacional quando foi demandada pelo ANS em 6 de novembro de 2011 em 6 de novembro de 2011 foi necessária uma intervenção programada de desligamento da linha de transmissão de 230 KV Porto Velho Abunã Rio Branco com duração de aproximadamente 12 horas objetivando a conclusão de obras na subestação onde se conectará o HS Santo Antônio como existe esse único circuito levando energia do sistema interligado nacional para o estado do Acre o ANS programou a geração de forma isolada da UTE Belo Jardim e também da UTE Rio Acre é uma outra central localizada no município de Rio Branco para o atendimento de cerca de 60% da carga do estado do Acre naquele dia esse atendimento comprova que a UTE Belo Jardim se mostrou como um recurso disponível para o sistema interligado nacional pelo menos em situação contingencial de indisponibilidade prolongada do único circuito que atualmente alimenta aquele estado não obstante a usina ainda não tivesse sido autorizada a operar em regime de teste pela SFG o fato narrado convence-me de que não assiste razão SRG quando observa que a disponibilidade da usina e portanto a remuneração associada deva ocorrer apenas a partir de 28 de março de 2012 todos os elementos configuradores da disponibilidade da usina senhores diretores eles se fazem presentes a partir de 6 de novembro de 2011 uma vez que a disponibilidade da UTE Belo Jardim foi comprovada em razão do atendimento ao comando do ANS assim reconheço a existência de passivo das parcelas P1A e P1B a ser ressarcido referente ao período que vai de 6 de novembro de 2011 data em que a usina efetivamente injetou energia na rede diante de demanda do ANS até 28 de março de 2012 o que totaliza 11.486.000 aproximadamente esse montante deverá ser ressarcido em parcela única pela CCE via encargo do serviço do sistema no próximo processo de contabilização e liquidação no que concerne ao período a partir de 7 de março de 2011 até 5 de novembro de 2011 que totaliza um montante de 18.600.000 reais aproximadamente onde não é possível efetivamente comprovar se a UTE Belo Jardim esteve disponível ao sistema interligado nacional opino pelo não reconhecimento desse passivo nesse momento por não ter elementos nos autos que caracterizem que essa usina poderia ser considerada como um recurso disponível por fim é recomendável que todas as notas fiscais relacionadas ao aluguel das unidades geradoras pela Eletroac sejam encaminhadas para que possam constar nos autos e lastrear os valores reconhecidos nesse voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.36.58.2011 dígito 20 voto por indeferir o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora emergencial ou provisória no período de janeiro a março de 2011 pela Eletroacre determinar que a Eletrobras Distribuição Acre apresente no mês subsequente a qualquer despacho realizado na UTE Belo Jardim o valor da CVU a ser aplicado juntamente com a comprovação necessária para que a SRG possa por meio de despacho do seu titular aprovar a utilização desse parâmetro reconhecer o passivo no montante de R$ 11.486.773,84 referente ao aluguel das unidades geradoras da UTE Belo Jardim desde 6 de novembro de 2011 que foi o dia do despacho do NS até o dia em realidade dia 28 de março de 2012 porque de 29 já foi considerado pela SRG devendo ser pago em parcela única via SS no próximo processo de contabilização da CCE e reconhecer o valor que deverá ser pago mensalmente via encargo de serviço de sistema referente ao aluguel das unidades geradoras da UTE Belo Jardim após a sua entrada em operação comercial conforme a tabela apresentada e por fim determinar que a Eletrobras de Distribuição Acre encaminhe todas as notas fiscais relacionadas ao ressarcimento de que trata as linhas C e D em até 30 dias após o ressarcimento após o recebimento do ressarcimento é o encaminhamento senhores diretores ok discussão aqui eu fiquei com uma uma duas reflexões a primeira diz respeito a essa controvérsia sobre o momento de disponibilização da usina a nossa resolução 433 define lá o momento a partir do qual a usina considera-se é considerada disponível ao sistema e aí tem lá no inciso segundo bom basicamente a partir do momento em que a gente faz aquela declaração de operação comercial antes disso ela não está disponível ao sistema aí eu vou até lá destacar o segundo o inciso segundo bom a operação comercial situação operacional em que a energia produzida pela usina está disponibilizada ao sistema antes da declaração de operação comercial ela não está aí numa situação dessa em que ela não teve a declaração de operação comercial mas ainda assim gerou aí talvez seja o caso de nós pagarmos pelo que foi gerado até para evitar enriquecimento sem causa agora pagar por disponibilidade acho que não porque ela não cumpriu a nossa regra para ter sido considerada disponível então paga-se o que gerou se é que ela de fato gerou porque ela também não cabe aqui gerar sem ter a contraprestação agora pagar a disponibilidade desde aquele período em que ela primeiramente gerou acho que também não convém porque ela não estava disponível nossas regras estabelecem quando ela está disponível ela não estava então se nesse período ela gerou paga-se pelo que ela gerou mas não pela disponibilidade essa é uma reflexão que faz aí a outra doutor André vem está relacionada a discussão que nós tivemos no despacho que o senhor aqui até citou o número aquele despacho em que nós definimos que isso seria nós autorizamos o aluguel e se não me engano definimos que isso seria pago via encargo de serviço sistema pelo que eu me recordo da discussão que nós tivemos na oportunidade anterior ao despacho 2017 de 10 de maio de 2011 lá nós discutimos se caberia o pagamento disso via encargo de serviço sistema porque encargo de serviço sistema aí isso está lá no 59 do décado de 563 ele tem 3 ou 4 hipóteses em que ele é pago e nesse caso o entendimento que se teve à época é de que caberia o ressarcimento via encargo de serviço sistema caso fosse um problema de transmissão caso essa usina fosse necessária para evitar uma restrição de transmissão e lembro até na época que o doutor mencionou como é que ia ser feito o cálculo desse pagamento e nós embora tenhamos definido que caberia o pagamento via encargo de serviço sistema houve ali uma série de condicionantes pelo menos que resultaram do debate e uma delas foi essa no sentido de que deveria haver uma restrição de transmissão então a segunda reflexão que é essa diz respeito não a sobre quanto devemos pagar ou a partir de que momento devemos remunerar mas sim saber se cabe de fato pagamento via encargo de serviço sistema uma vez que a gente já tem a experiência do que essa usina gerou e quando ela foi chamada a gerar então a gente agora tem condições de avaliar se de fato ela foi acionada por restrições de transmissão porque se não foi aí não caberia o pagamento de encargo de serviço sistema então essa é uma dúvida em que condições que ela foi chamada a gerar mas em relação a questão anterior eu penso que devemos somente pagar aquilo que foi gerado que aí seria uma linha intermediária não é nem aquela linha da SRG de determinar pagamento a partir da operação comercial mas pagamento por disponibilidade sim na linha do que se gera a SRG mas inventar o pagamento por geração anterior somente atrelado à geração a questão da transmissão você tem razão realmente com a questão de restrição de transmissão mas eu acho que essa usina que embora ela não vai resolver nada também até da restrição de transmissão que ela acho que demora tanto para entrar em operação que é só quando tem uma falta muito grande mesmo mas ela só vai ser chamada mesmo com a questão de transmissão mesmo então esse caso mesmo de novembro foi isso ficou sem transmissão para lá mesmo ela opera e ela atende uma parcela muito pequena inclusive da carga e não resolve muito eu acho que esse negócio foi mal resolvido desde o início não devia ter sido mesmo em cargo não precisava nem ter autorizado porque no fundo foi muito mais uma resposta até pela situação que ficou no estado de Rondônia e Acre com a falta do sistema de transmissão e que estava gerando constantes ligamentos na cidade com reclamações muito grandes da sociedade da comunidade e tudo e deu uma solução dessa que no fundo não é muita solução porque ela não resolve nem o problema do sobrevendo a carga mais essenciais do estado como também como ela tem um problema por exemplo como ela não atende a carga toda que me informaram e se atende só uma pequena carga seria prioritariamente para atender cargas mais emergenciais hospitais só que isso exige um esforço brutal de remanejamento de carga no sistema de distribuição e isso leva um tempo muito grande para ser feito e acaba a maior parte desses desligamentos no sistema de transmissão não são por períodos muito longos então acaba retornando no sistema de transmissão antes da entrada da usina então ela acaba não resolvendo muito mas quando ela opera opera por deficiência da transmissão isso aí acho que não teria então esse problema agora essa dúvida do do Julião é que de fato tecnicamente o André abordou isso realmente só deve pagar isso aí quando ela está disponibilizada que é a nossa autorização de que ela opere comercialmente então talvez não sei se cabe esse caminho aí mesmo que talvez seja mais viável onde você gerou eu vou te pagar mas não sei se a receita fixa ela já seria paga nisso aí porque eu não sei tem condições que ela operou nessa data que às vezes também nós já tivemos situações de emergência no país usinas que não tinha até condição de operar e você faz o seguinte e o operador chega e você olha melhor com tudo que é sem tudo porque a situação está preta então bota para operar e o cara bota operar em situações que não são adequadas então ela opera mas não estão em condições adequadas de operação ela não teria por exemplo uma autorização nossa para uma operação comercial mas coloca em operação em função da situação de emergência então eu não sei se em novembro pelo que você mesmo colocou parece que faltaram muitos dados muitos elementos para poder até avaliar se naquele período todo lá estava disponível se não estava como é que estava isso se realmente caberia isso que o tecnicamente mais correto é isso mesmo ou seja pagar disponibilidade no momento que tem a nossa declaração de comercialidade Veja quanto a segunda pergunta acho que o diretor-geral já respondeu bem e só complementando consta até dos considerandos aqui da portaria do ministério os elementos que conduzem ao entendimento que de fato é para restrição de transmissão e quanto a segunda proposta não sei se ela é a mais adequada tendo em vista que essa é uma contratação excepcional para atender uma região do país devido a uma situação calamitante no fornecimento de energia essa situação essa que foi caracterizado em reunião extraordinária realizada até para esse fim do comitê de monitoramento do setor elétrico e que tem os valores já estabelecidos para remuneração do aluguel e o prazo determinado de 18 meses podendo se estender por mais 12 meses então tendo em vista que a princípio não vai ser mais necessário a extensão por conta da linha já entrou não é isso? a gente ainda não tem condições de ter de ter essa decisão então aqui nós estamos avaliando os 18 meses iniciais 18 meses iniciais e a própria portaria do ministério e aqui foi uma dúvida que se teve é que nós temos que enfrentar duas discussões primeiro se essa portaria consistia em uma outorga porque o ministério editou uma portaria que coloca que devido a situação emergencial vivenciada no estado do Acre autoriza a geração de energia elétrica por meio da eletroacre então se ela estava outorgada ou não enfrentamos essa discussão com instrução da área técnica aqui no colegiado e assim entendemos que essa portaria era a outorga e no parágrafo seguinte a portaria diz que a usina tem que estar disponibilizada no sistema em 90 dias então foi o fato até dessa situação excepcional de uma outorga digamos assim nada convencional praticada com o nosso rito havia o entendimento da empresa que também ela já teria que estar disponibilizando essa energia a partir de 90 dias e que seguiria devido a situação específica rito próprio ou seja não se caracteriza não se entraria naquele rito tradicional da agência que aqui é uma térmica então era a antiga resolução 112 que me foge o número da sucessora da 112 qual que é? a 390 para a térmica né? para a outorga e passa o seguinte a operação comercial devido a situação excepcional e é pertinente a dúvida que aqui nós tivemos caberia a outorga não e aí essa discussão se reflete agora na operação comercial se aquela portaria ao dar o limite para a disponibilização da usina se ela já estaria digamos assim o ministério deu 90 dias para entrar em operação então se ela precisaria seguir o rito da resolução da ANEL ou não quando ela foi despachada pelo ONS em novembro se deparou com essa questão que o ONS questionou olha vou acionar um recurso de geração que está se fazendo necessário agora e você está em operação comercial aí eles colocaram a princípio sim está aqui a portaria aí veio a dúvida não mas cadê o ato da ANEL então foi nesse instante que a empresa pleiteou aqui na ANEL a operação comercial da usina para sanar qualquer dúvida se havia necessidade ou não agora nos autos se a gente for dar se deter os elementos dos autos nós vamos ver que existem diversos documentos da Eletroac sinalizando que a usina está disponibilizada a partir de 7 de março de 2011 que por sinal é o último dia permitido pela portaria do ministério a SRG fez uma análise mais conservadora na linha de que só permitiu o pagamento do recurso a partir da operação comercial da ANEL mas quando essa usina veio a ser chamada em novembro pelo ONS veio a ser acionada ela respondeu e injetou energia no sistema então nós já estamos sendo aqui por demais conservador nesse encaminhamento e se a gente tiver o entendimento que essa usina ela está lá para atender por disponibilidade mesmo o papel dela é a disponibilidade e não a geração se a gente avançar nessa linha antes de só pagar a energia gerada eu acho que a gente cria um desequilíbrio muito grande no processo tanto é que eu proponho aqui que quando não se há a menor sombra de dúvida de que de fato aquele recurso que deve ter um papel de funcionar por disponibilidade se mostrou que estava apto a injetar energia é a partir desse momento que eu estou recomendando que se faça o pagamento devido e deixo bem claro que no período anterior que vai de 7 de março até aquela data de novembro que o ONS acionou não estou rechaçando o pagamento acho que isso temos que avançar na discussão mas que nos autos hoje não tem elementos para que se permita o reconhecimento desse pagamento a partir de março então a princípio acho assim entendo ser mais conveniente e atinente a realidade dos fatos um encaminhamento proposto aqui no colegiado aqui só bom essa questão de saber se a portaria constituiu ou não uma outorga nós enfrentamos na oportunidade anterior salvo engano havia até uma recomendação da área de que a gente editasse uma outorga e o senhor foi que conduziu o assunto eu entendo que com acerto entendendo que a portaria já havia dado a outorga mesmo e assim a gente todos acompanhamos esse raciocínio agora o fato de a portaria ter fixado uma data para início de disponibilidade jamais poderia ser lido como dispensa da necessidade de obtenção da nossa declaração de operação comercial até porque a declaração de operação comercial era necessária para saber se aquele prazo foi cumprido ou não então a empresa jamais poderia ter feito uma leitura de que aquilo estava dispensado não é um não é algo que se possa chamar de razoável portanto continua esse impasse não havia disponibilidade de acordo que estabelece a resolução normativa que disciplina isso eu também não quero ser formalista e recusar pagamento se houve geração acho que aí também não cabe se geração houve pagamento se faz devido eu só entendo que talvez não caiba um pagamento por disponibilidade porque ela foi chamada a gerar de fato gerou recebe por isso agora se não estava disponível de acordo com o que a gente estabelece aí eu já acho que a gente também não deve assim fazer é uma pergunta doutor André essa data que aqui está proposta de 6 de novembro de 2011 foi a data em que o INS a chamou a gerar ou foi a data em que ela de fato gerou eu estou entendendo aqui foi onde a data houve efetiva injeção de energia no sistema ou seja onde se tirou qualquer dúvida se essa usina estava apta ou não a gerar e a SRG entende que o pagamento só se faz devido a partir de março que é quando houve a declaração de operação comercial então doutor André eu continuo entendendo que a portaria não poderia servir de fundamento para se dispensar a declaração de início de operação comercial até porque tinha que passar por operação em teste aquele procedimento todo eu também tenho a compressão que a portaria não isenta a operação comercial não o que pode ser feito aqui também é o seguinte que havia uma necessidade emergencial e essa usina em que pese ter observado ou não a portaria estava lá apta a injetar isso só restou indubitavelmente comprovado a partir do dia 6 de novembro o que poderia ser um encaminhamento acessório era encaminhar para fiscalização para que tome as providências porque que essa usina injetou energia em 6 de novembro estava apta a injetar energia do sistema e não demandou a operação comercial a gente poderia abrir um processo de fiscalização para apurar eventuais falhas ou não nesse rito mas ainda insisto de que uma vez não que a função da usina é disponibilidade então uma vez havendo dúvida que esse recurso estava apto a injetar a energia no sistema que se promova o devido pagamento pela disponibilidade eu também assim acho que a a minha compreensão é também de que evidente que a portaria equivale a um ato de autógrafo como qualquer outro tem uma previsão de entrada mas ela só passa a ser efetivamente validada a partir da autorização comercial então a portaria essa possível interpretação lá da Eletroac também concordo que não faz o menor sentido então eu entendo que até 6 de novembro eu entendo que a gente poderia ter ser mais incisível aqui não cabe pagamento agora em novembro faltou uma formalidade importante necessária e importante que é autorização comercial mas na medida em que ela foi chamada e de fato gerou a partir de 6 de novembro pelo que eu estou entendendo essa formalidade de alguma maneira foi suprida por esse fato de que ela gerou então se ela gerou ela estava disponível então ela não cumpriu a formalidade talvez mereça essa avaliação essa investigação que o doutor André sugere mas assim talvez estejamos assim exagerando talvez no rigor porque ela tendo sido chamada e gerada ela cumpriu com o propósito que ela estava lá e a ideia de pagar é porque ela a partir do momento que ela estava disponível ele faz jus ao pagamento se eu não fiz isso mediante uma análise de autorização do despacho comercial de alguma maneira o fato de ela ter gerado supera na minha maneira de ver essa questão quer dizer não é que ela substitui porque todas tem que ter autorização comercial mas eu também acho que eu tenderia a entender que a partir de novembro de 6 de novembro seria justo pagar esse valor sim eu acho que sim ainda que essa formalidade tenha sido ela não essa interpretação não cabe quer dizer em situação nenhuma se dispensa a questão da autorização comercial mas nesse caso eu acho que o encaminhamento do doutor André está colocando talvez seja mais equilibrado não sei doutor Romeu então me parece que a ausência de formalidade ela deve ser tratada pela fiscalização e não contaminar o processo porque a disponibilidade da usina ela visa atender contingência então a primeira contingência ocorreu em 6 de novembro podia ter ocorrido mais próximo de março ou dilatado mas o fato de ter ocorrido dia 6 de novembro comprovou que a usina estava apta a injetar energia no sistema então não me parece muito razoável não reconhecer a disponibilidade considerando que a usina se demonstrou apta estava disponível para injetar energia quando ocorresse contingência e caso tivesse tido outra contingência em data anterior a obtenção da operação comercial ela novamente certamente iria estar injetando energia no sistema que só uma observação mais uma vez eu não vejo como formalismo nem exagero nem algo desarrasado porque tem uma questão de sinal econômico envolvido se a gente dá um sinal de que a usina não precisa ter a declaração de início de operação comercial e ainda assim vai ser remunerada como se disponível estivesse a gente vai dar um sinal que vai nos exigir depois ter uma fiscalização que nesse caso aqui houve um despacho pela ONS e resolver a situação ter uma fiscalização para saber de fato quando é que ela estava disponível ou não então por isso que eu menciono se ela gerou é um dado da realidade a gente tem como fugir disso remuneras agora como se disponível estivesse quando ela não observou o procedimento próprio para ser considerada disponível acho que a gente vai num caminho ruim que a gente vai dar um sinal de que a usina pode fazer isso passa a ser uma mera formalidade a nossa declaração de início de operação comercial e o resultado é que a gente vai ter que ficar depois a cata de saber quando é que foi que a usina entrou de fato em operação quando é que ela pela primeira vez gerou então para além da formalidade que assim está sendo chamada tem uma questão de sinal de sinal econômico até olha quer ser remunerada devidamente pela sua disponibilidade observe a resolução normativa que você tem no tema se assim não for receba pela energia que gerou mas como se disponível estivesse não receberá então também tem a questão de sinal econômico não é só uma mera formalidade eu concordo eu inclusive não eu não colocaria nessa categoria de mera formalidade não estou dizendo o seguinte que autorização comercial é um ato necessário importante relevante para testar que a usina está em condições de gerar comercialmente não é isso o que eu estou dizendo é que de alguma maneira se ela foi chamada a gerar e gerou essa situação de alguma maneira foi verificada foi atestada então faltou o ato que é importante não é uma burocracia não é uma mera formalização agora concordo com essa com essa preocupação também de que de repente isso pode criar um precedente e dizer olha mas realmente eu mesmo estou relatando um outro assunto que não tem nada a ver com isso que a pessoa alega que não pediu a autorização comercial a gente porque ele foi de alguma maneira orientado induzido a ir numa linha que não precisaria naquele caso pedir autorização nós estamos entendendo que não não há como reconhecer que ele estava em condições de operação comercial se não tem esse rito respeitado atendido eu só fiquei em dúvida nesse caso porque nesse caso pela característica pela forma como ela foi contratada e o fato dela ter sido chamada e ter entrado de alguma maneira essa essa condição foi atestada quando ela foi chamada e entrou é só isso mas não que o ato seja pouco relevante não que ele seja dispensado mas eu concordo com essa preocupação que isso pode eventualmente dar um sinal de flexibilização dessa do atendimento dessa exigência do 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 despacho comercial isso é uma preocupação válida é o importante que o despacho comercial ou exigência oriunda da resolução 433 sim tudo tem uma finalidade qual que é a finalidade da 433 da operação comercial é mostrar que a usina está apta a injetar energia no sistema então essa essa finalidade que pese no seu rito a maneira mais própria ela foi alcançada quando de fato chamada diante de uma contingência chamada a gerar essa energia injetou atendeu o sistema por isso que nesse sentido eu acho que essa deficiência de rito ela pode ser verificada pela fiscalização e não contaminar o pagamento e quanto ao sinal econômico também me preocupa muito mas nesse caso a gente vê que ele foi alcançado talvez eu acho que as ponderações do diretor Julião elas seriam mais concretas caso a gente efetivasse o pagamento a partir de 6 de março a partir do momento em que de fato ela estava apta a injetar energia no sistema ou seja a finalidade foi alcançada então está se promovendo o pagamento então o sinal econômico ou seja ele está respeitado agora caso fosse no período anterior não aí talvez exigiria maiores reflexões teve um erro talvez o que a gente podia recomendar também é que realmente a fiscalização é de circuito que no mínimo tem que ter alguma penalização como é que você ela avalia as condições para ver se chega de fato a necessidade de ter penalização na dúvida até se o fato dela ter atendido ao comando significa que ela de fato estava disponível porque na operação em teste não basta que ela gere não faz-se um teste ela tem que gerar em determinadas condições por um determinado período então o simples fato de ter gerado não supre aquele rito tanto que a gente não tem só operação comercial até que a operação comercial pode gerar não tem a operação em teste que aí não é qualquer geração que significa o cumprimento daquela etapa então até nisso eu tenho dúvida aí eu confesso que me falta embasamento técnico para saber o que de fato se exige numa operação em teste mas até nisso eu tenho dúvida se o fato de simplesmente ter gerado quando chamada foi significava que ela estivesse disponível a ponto de supostamente na semana seguinte ser chamada novamente estar lá gerando na outra assim subsequente então eu continuo entendendo que esse descumprimento da resolução 433 vai para além da fixação de uma penalidade pelo seu descumprimento ele impede também o reconhecimento de uma situação de disponibilidade esse ponto que você coloca eu também acho que aí eu acho que é relevante porque eu estou assumindo uma uma posição em que o fato de ele ter sido chamado a gerar e ter gerado ele atendeu a condição de que se tivesse pedido naquela oportunidade ele teria a operação comercial autorizada talvez fosse o caso de de indagar da área se é isso mesmo porque de fato se ele não atendeu se isso não é sinônimo de ter atendido essa condição aí aí eu acho que vou lembrar de dois precedentes nossos aí tem precedente mil tem precedente também do doutor André em alguns casos a usina já tinha como gerar mas ela ainda não tinha cumprido todas as etapas de procedimento de rede então a gente teve que flexibilizar olha não é necessário que você faça uma instalação isso deu muito em substação tinha que fazer uma substação atrelada tinha determinado equipamento que permitia a operação exato e nós falamos olha você está dispensada de implantar esse equipamento e pode gerar então assim mais uma vez ela tem que gerar em determinadas condições tem que ter lá medição tem uma série de outros fatores o caso do Trondera é uma questão relativa à medição então insisto o simples fato de ter gerado não é sinônimo de disponibilidade olha de fato essa preocupação é importante mas ela pode ser atenuada quando diante de um despacho do operador caso essa usina não tivesse de fato em condições de gerar ela não tinha como atender na velocidade que atendeu o despacho do operador então isso permite inferir que ela estava apta a injetar energia na rede se a usina não assim não tivesse foi uma interrupção conforme vimos aqui do relato da SRG de 12 horas caso a usina não tivesse em condições de fato normais de instalação ela não atenderia a demanda no tempo hábil e também por todo esse período de interrupção não foi 1 ou 2 horas foram 12 horas agora eu concordo não é a situação aqui mais tranquila mais confortável não até pela a própria história da usina que nasceu de uma forma especial o que estamos avaliando aqui também não segue o rito tradicional aqui da agência você quer colocar uma coisa Tonel só para tentar trazer uma informação que pode ser importante até como o próprio doutor Julião colocou agora há pouco tem algumas variáveis que são vistas dentro do processo inclusive pelo próprio operador que tanto na operação em teste como na operação comercial tem uma declaração própria para ser emitida e a gente está até tentando lembrar isso ontem lá na SFG esse empreendimento teve uma dificuldade muito clara durante um determinado tempo no processo de supervisão e controle da planta especialmente na comunicação com o próprio operador isso no começo de 2012 foi superado teve uma espécie de uma flexibilização o que motivou a declaração para a operação comercial por parte do INS só em março de 2012 o que levou a gente a fazer a operação comercial só na sequência então tem alguns aspectos que como já foi dito ela pode ter para tentar contribuir operado sim nesse período de novembro mas talvez não atendendo todas as questões de confiabilidade que deveriam ser avaliadas em processo específico passando pela operação e teste na sequência pelas validações do operador só para tentar contribuir só um reforço nesse ponto aí então poderíamos dizer que lá em 6 de novembro se ela tivesse solicitado a operação comercial com os elementos que se tem em termos de informações talvez ela não conseguiria a autorização naquela data sim sim comentou sim sim não conseguiria não conseguiria porque o operador ele só avançou nessas discussões do ponto de vista inclusive de comunicação tá doutor Romeu entre a planta e o operador que é inclusive muito importante no processo de restabelecimento e essa usina tinha total atendimento para essa condição não estava válido ou não estava validado da maneira como o operador entenderia portanto parece não é só um caso de não ter pedido em tempo talvez mesmo que tivesse pedido só estou reforçando exatamente ela não reuniria as condições necessárias para obter a autorização comercial naquela oportunidade esse processo seria superado só no começo de 2012 o que talvez pudesse acontecer que se ela tivesse pedido lá em março mesmo de 2011 se o problema igual a esse que estou colocando que tinha um problema de comunicação e que aí então levou lá mais dois três resolvidos pudesse ter tido isso até muito antes podia ter tido mas que não fez mas aí fica na categoria do si ela não pediu o fato é isso o que eu estou dizendo porque é isso que o doutor Julião resgatou eu acho relevante porque eu digo assim poderíamos eventualmente flexibilizar na linha de que ela ter sido chamada e ter sido operada isso é sinônimo de que ela reunia as condições de ter autorização aí é uma vamos dizer assim um ato que não foi emitido no tempo um ato importante mas que de alguma maneira da linha do do esforço também de ter o vamos dizer assim o equilíbrio nessa questão isso eventualmente poderia ser reconhecido um erro de vamos dizer assim de formalidade mas no médio talvez isso pudesse ser superado agora se ela não reunia as condições para ter operação comercial aí é sinônimo de reconhecer algo que não atendia as condições para a operação comercial aí é um pouquinho mais complicado agora uma pergunta que 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 eu faço uma pergunta que que eu faço nós identificamos uma contingência de 12 horas na linha de transição de 230 KV Porto Velho Abunão Rio Branco naquela data 6 de novembro essa usina foi apta a suprir energia durante essa contingência ou seja se eu tivesse ocorrido outras contingências ou então nessa própria contingência se essa usina não tivesse gerado nós teríamos um problema de segurança energética naquela localidade então assim por isso que ela a gente pode entender que ela supri essas condições está correta a sua observação até que passou no teste de operação agora de fato não são uma coisa o fato dela ter operado uma determinada situação não quer dizer que ela esteja apta para uma operação comercial porque tem outros elementos então eu te pergunto se tivesse outra contingência ela não seria chamada poderia não funcionar poderia não conseguir se tinha problema de comunicação poderia não ter conseguido comunicar com ela o superintendente da SFG coloca na tribuna é relevante mas o doutor Julião já lembrou bem que em outros casos um ou outro item lá da 433 esse colegiado afastou e aqui seria o caso diante da necessidade de segurança do sistema esse caso mesmo que o Alessandro coloca até eu acho que o ANS abriu mal determinados elementos da comunicação que tinha lá para poder contar com a alzinha são pontos importantes mas acessórios no processo o que é a necessidade é suprir a contingência e dar tranquilidade à população do estado do Acre até o serviço de energia elétrica prestado doutor André enquanto a sua observação que ela foi chamada gerar e gerou é comercial tem que ser remunerada por isso a nossa discussão está na forma mas remunerada ela tem que ser obviamente não cabe a geração sem a correspondente contra a prestação agora em relação aos precedentes aí vale lembrar só o seguinte naqueles precedentes todos nós flexibilizamos as regras previamente à declaração comercial então a gente viu aqui tem condição de flexibilizar ainda assim assegurar a garantia e assegurar a operação e assim fizemos esse caso é diferente a empresa entrou sem ela gerou sem ter pedido autorização a gente não tem como saber hoje se a simples flexibilização permitiria que ela tivesse operação comercial é o que o doutor Romeu falou aí é um exercício que a gente não vamos entrar na categoria do si e não tem como a gente saber se de fato simplesmente a flexibilização levaria um resultado favorável e diante de um caso prático vamos rememorar aqui aquelas duas eu relato uma pCH doutor Julião relatou uma eólica na última sessão de 2011 naqueles dois casos também era uma flexibilização da operação comercial e a gente flexibilizou e deu 120 180 dias para atender esse condicionante aqui o caso prático o caso fático remonta a isso vamos supor que o pleito fosse analisado em 6 de novembro no caso teria aqueles pontos que o Alessandro elencou aqui da tribuna e seria algo similar aceitaria-se fazendo uma analogia com os casos de dezembro aceitaria-se afastaria-se um outro ponto da 433 e daria 120 ou 180 dias para que a empresa atendesse é o que aconteceu aqui em fevereiro então você já atendeu em 3, 4 meses então assim está alinhado com o precedente desse colegiado aí que eu me permita descosar eu penso que não no precedente da minha relatoria mesmo não havia não houve nenhuma flexibilização naquele precedente em que a gente fixou um prazo 180 dias a questão é que a linha de transmissão poderia gerar uma interferência com uma linha da Petrobras ou com uma usina da Petrobras aí deu 180 dias para que Petrobras e empresas chegassem a um acordo ou para que houvesse a definição de um novo trajeto de linha mas todos os requisitos para a operação comercial estavam postos então assim somente no caso concreto e sabendo exatamente qual é a dificuldade é que a gente pode flexibilizar ou não então os precedentes para serem invocados para se aplicar nesse caso fica difícil a gente não sabe o que de fato aconteceu nesse caso não doutor Julião naquele caso pode ter sido o seu caso da Olico mas o caso da PCH a gente flexibilizou sim e eu me baseei em duas decisões relatadas por você onde a gente como precedente para flexibilizar estou até recuperando aqui o voto eu posso pontuar aqui o que foi flexibilizado lembrando a gente flexibilizou sim nesse caso que eu mencionei não houve flexibilização nos outros dois anteriores da minha relatoria que foram duas vinas da Grupo Gerdau houve flexibilização mas a gente sabia qual era a dificuldade e flexibilizou naqueles outros casos não teve salvo engano não teve nem prazo depois o prazo foi desconsiderado para a adequação da instalação porque hoje a gente entende que aquela adequação não é mais necessária mas a gente sabia qual era o problema e por isso flexibilizou esse é o ponto que é importante aqui a gente não sabe nem qual é o problema e flexibiliza para trás então não não chegamos a um bom resultado o que não contribui é o fato realmente da empresa ter descuidado com esse assunto poxa e é uma coisa elementar realmente ainda na categoria do Cia mas ela podia estar recebendo desde junho do ano passado pelo menos pedisse em março tem uns probleminhas de comunicação ajustava lá com uns três meses que não ajustou agora negociava com o NS podia estar recebendo desde junho do ano passado volta doutor meu para a questão do sinal a empresa que é ineficiente ela tem que assumir um custo decorrente de sua ineficiência não cabe a nós e aqui não é nenhum o voto está muito bem construído viu doutor André a gente só tem uma divergência em relação a forma de pagamento mas assim não cabe a nós ficar consertando o que foi o resultado de ineficiência da empresa então a gente tem que ter esse sinal econômico bem dado você tem que observar as normas no caso desse isso não é uma norma de simples procedimento envolve segurança do sistema e tudo então a ineficiência ela tem custo e se a gente não é rigoroso nesses pontos a gente de alguma maneira compactua com a ineficiência esse é o ponto que a gente deve ter que ter presente com a questão do sinal econômico é e até com a respeito dessa preocupação do sinal econômico de não premiar a ineficiência conforme se depreende do parágrafo 36 do voto a ineficiência tem custo e está apontada 18.609.877 reais e 13 centavos que era justamente a disponibilidade entre 7 de março e 5 de novembro esse é o custo da ineficiência eu acho só doutor André que o custo da ineficiência aqui deve ser um pouco maior mas de fato aqui também tem isso está abordado a preocupação aqui do colegiado de se dar um sinal econômico em prol da eficiência está dado André eu não entendi só o que eu tinha notado aqui nesse item A do dispositivo que diz aqui em deferir o pedido de ressarcimento da contação do sinal gerador aprovado no período de janeiro a março de 2011 de janeiro a março isso doutor Romeu que é o seguinte eles estavam com um problema energético lá só que a decisão do ministério ela só foi materializada por meio da publicação da portaria está certo e a empresa só disponibilizou a usina citada na portaria daquela contratação a partir de março e em janeiro em fevereiro ela realizou um rito próprio que não foi obedecendo a decisão do CMSE e está buscando ressarcimento aqui e o que a gente está colocando que a nossa análise vai se deter ao rito da portaria o que ela fez de forma a atender o acionista ou o controle gerencial dela é responsabilidade da própria empresa e que não caberia análise aqui nesse momento pois é e aí aquele período que é de março a novembro de 2011 ela pleiteou naqueles 18 mil anos sim ela pleiteou e a todo momento ela coloca até porque ela está descumprindo a portaria do ministério o limite para ela estar disponível era 7 de março e de fato ela há diversos documentos nos autos que ela é a Eletroacri dizendo que estava disponível a partir do dia 7 e o pleito da empresa sempre foi a partir do dia 7 é uma análise restritiva aqui da agência que com razão tem sua razão de ser de não acatar o dia 7 de março pois é mas não seria o caso de também incluir então essa você disse que essa mas então isso aí está contemplado vamos lá o item B determinar o pagamento então seria no item C reconhecer o passivo que é o ponto em que não convige com a instrução da SRG de 11 milhões e 486 que vai de 6 de março de novembro até aquela data de março a gente está reconhecendo isso e está reconhecendo depois o valor aderente a operação comercial que é o que está na tabela mas se for o caso seria explicitar que não se reconhece até para se ela quiser entrar com recurso e tal aqui o pleito a partir de 7 de março eu estou dizendo que reconheço a partir de 90 de janeiro a novembro a gente pode deixar isso de forma bem objetiva que o período de 6 de março que é a data lá de novembro pelo fato de não ter comprovação explícita aqui nos autos não está sendo acatado então você já bota logo aqui de janeiro até novembro de janeiro não porque é 7 de março esse de janeiro é uma outra usina é uma outra análise não está misturada com essa daqui essa aqui é 7 de março é por isso doutor Nelson não tem cabimento colocar aqui janeiro e fevereiro então podia explicitar o que é que se trata da outra mas eu pontuo aqui então a gente começou do item C o novo item C vai ser de 6 de março até novembro e depois de novembro a março de 2012 e os três períodos perfeito eu acho que aí fica mais claro acho que esgotamos os pontos de vista vamos ver então bota em votação então eu vou eu vou acompanhar o relator em exceção feita a dois pontos no item A que é isso que vai ser o item A já vai ser objeto de alteração não não diz que ele para que se o item C vai ser de março a novembro e depois segue a sequência normal não porque o item não então tudo bem eu vou votar da seguinte maneira indeferir no item A vou ter uma discordância em relação ao relator que eu indefiro o pedido de ressarcimento pela contratação da central geradora no período de janeiro a novembro de 2011 tem a questão é o seguinte são centrais geradoras diferentes não é a mesma central geradora de janeiro a março a mãozina de nenhuma vai ter é de janeiro a março é um empreendimento e de março a novembro é outro empreendimento por isso que eu fiz questão de deixar de forma segregada então eu faço o seu caso eu faria um dispositivo deixando claro que o período anterior a 6 de novembro de 2011 dessa usina que é Belo Jardim não é isso? está indeferido não me permita só para ver porque estou entendendo que o relator está de acordo em inserir um novo item aqui um item B' ou C' que seja indeferindo de março a novembro vamos chamar de B' para preservar o C e o D o item B' seria indeferir o ressacimento que está lá no parágrafo 36 do voto que remonta a 18 milhões de reais que é de 7 de março de 2011 a 5 de novembro de 2011 esse é o B' bom então e aí no item C é que eu voto por reconhecer o passivo determinando que seja pago apenas aquilo que foi efetivamente gerado e aí desculpa ainda voltando aqui aí você de qualquer só independente de ressarcir ou não você vai inserir também aquele comando para fiscalização averiguar essa questão da autorização bem eu voto como votou o doutor Julião quer dizer na verdade com o relator em todos os pontos exceto essa questão do ressarcimento de novembro a março de novembro de 2011 a março de 2012 que eu também voto por indeferir o pagamento pela disponibilidade pagando só o que efetivamente foi gerado então vou votar dessa mesma forma também votando então pagando só a energia e pagando a disponibilidade a partir de março então como colocado pela área técnica como é que é fevereiro ou março só uma dúvida aí a gente determina que a SRG faça o cálculo só para consultar esta decisão acho que já tem os valores mês a mês está gerado não tem que saber como vai ser valorado as regras do sistema isolado só a determinação então para que a SRG faça o cálculo desse valor gerado bom vou tentar fazer um resumo então do que ficou aqui depois a gente tem que acertar as questões todas primeiro que a gente deferiu o pedido acho que podia até explicitar o nome da outra usina no período de janeiro a março de 2011 pedido pela Eletroacre bom tem até lá esse B aí você podia talvez jogar ele lá para baixo cravo o B aqui com o outro que são as determinações importantes essa aqui que é presente todas aquelas notas não sei o que como tem o último item celular que também tem que apresentar todas as notas fiscais relacionadas aos ressuscimentos já coloca isso tudo num bloco a gente reconhece o passivo referente ao custo da geração de energia efetuada no mês de novembro na data específica e pagamento da disponibilidade então a partir da declaração da comercialidade que foi que dia de março então de de dois mil e onze doze né onze doze mesmo esse ano foi esse ano dois mil e doze bom e com os outros detalhes todos então já colocados no voto do relator inclusive com as recomendações da atuação da fiscalização e o cálculo se feito pela ICRG com relação aos valores previstos de geração